Nem lavar a mão. Engraçado que o cara, ele... Ele tá no meu banheiro com uma câmera. Né, Rafael Brápolos 2, Thaís Saxe Brápolos Sub, Rio Brápolos 7. Né? Gente, alguém descobriu onde é que eu tenho que ir? Porque eu não sei ainda, mano. Alô? Alô? Mano, eu ainda acho que é aqui, velho. Mas eu não sei ligar esse elevador. Não é possível, mano. Tem que ter como ligar esse elevador. Botão não aperta, velho. Tem uns itens aqui me impossibilitando. Gente, alguém descobriu onde é que liga isso? Achei que tinha ligado sozinho. Mano... Será que bugou? Não, acho que não, né? Será? Nossa, imagina. Não, acho que não bugou. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Esse é o problema. Não tem nenhum lugar pra eu ir. Vai na salinha? Qual salinha? Essa daqui? Mano, você tá me tirando, velho. Mano, mentira que tinha. Não tinha esse caminho aqui. Esse caminho aqui não existia antes, mano. Não, mentira, mano. Esse caminho, ele não existia antes. Ele não existia antes. Eu juro, não existia esse caminho. Eu juro por tudo. Eu falei que eu precisava só mijar. Você viu, mano? Do nada. Eu entrei... É porque eu entrava. Eu fazia isso, ó. Eu olhava aqui, ó. Não dá pra ver, ó. Ó. Né? É a primeira vez que eu entro e olho pro outro lado. Eu entrava já assim, ó. Aí, você não vê nada. Aí, ó. Tô vendo. Tô vendo nada. Eu faço isso, ó. Aí, ó. E aí, cadê salinha? Aí, ó. Não tem salinha. Aí, eu vou sair, ó. Cadê salinha? Não tem. Ah, vai a merda, velho. Nossa, eu não acredito que eu fiquei três horas nessa porra, mano. Por causa disso. Tô inconformado, mano. Tô inconformado, mano. Nossa, velho. Tô revoltado. Mas o agulho tem um idiota que eu fico preso. Ai. E quer dizer que é explorador? Mas eu sei. Mas eu sou explorador. Não sou? Olha, mais uma memória, hein. Memória. Mãe? É a memória do meu pai, gente. Eu juro. Ixi, a gente vai ver mais coisa da máquina, hein. Vamos ver. Vamos botar aí a pata de galinha. Hum. Vamos botar aí. Vamos botar aí. O sistema não parece que se necessite. O que eu quiser? Por que você quiser? Ixi. Qualquer coisa boa vem do nosso negócio? O passado? Tem tudo bem. Então, o resto, já foram histórias de destruição e desculpação. Eu encontrei um homem que estou procurando em uma dessas gravadas. Eu gostaria que você não perdi nosso tempo com outro idiota. Ah Ai, fiquei surdo Dash Ela vai cair nessa, mano Bora pro Play, Bré, Pelo, Sub, Bré, Pelo, Sub, Bré, Pelo, 4 Calzinho, Calzinho, Bré, Pelo, Sub System Recharver Tá, tá, hospedeiro 77% Tem um, não tinha 21 de março, 66 Nível de radiação da superfície Olha Olha a Dominica ligando Lucian, nós precisamos falar Bem, isso certamente é uma surpresa To what do I owe the pleasure, Dominica? I want to negotiate Now, as I've already told you, the situation is simple We split the food three ways You get a third, we get a third And the rest will be given as an offering to the gods If it weren't for their guidance, we wouldn't have found the food to begin with We must pay our respects Fine Fine I, aceitou We split the food three ways, but on one condition You take down those turrets I'll take them down Eventually If you keep your end of the bargain for the next two months And now I'm a great dream of them Ah Think of it as a grace period Ah, dois meses, porque eles iam vazar em dois meses If you continue, then you need to take them down Now The thing is, Dominica I need you less than you might think Come back when you've come to your senses Wait, let's not make any hasty decisions I'm sure we can come to an understanding Vai terminar esse jogo? Vamos Esse jogo é curtinho, a gente tá no fim já Eu acho, pelo menos, que é curtinho Ixi, desativaram as torretas Será que o Luke Jean é meu pai? O nome do procurado é Dominique Wick 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 Dominique Wick 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 Dustin Dominique Wick 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 Dominique Wick 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 Sandalata e Santa Mã Com special assistance They're already on their way They mustn't get across the bridge, do you understand? Hold them back Ativar controle de trânsito Fechar portão 3302 Armas de concussão Fechar portão 304. Não funciona. Temos que arrastar. Temos que arrastar o portão, você entende? Não há outro jeito. Se não, tudo isso será por nada. Atenção de torretas concluídas. Os torretos estão lá online. Autorize o uso de força letal. Precisa de 14 civis na linha de fogo. Autorizar ou não autorizar o uso de força letal? Não, eu não quero matar ninguém. Controle manual detectado. Armando explosivos. Terminal IV pode sofrer dor. Ele vai matar todo mundo. Olha. Faleceu, faleceu, faleceu. Morreu mais gente do que... Ave Maria. Gente, acho que eu fiz merda, mano. Ou ele. Não, ele que fez merda. Não eu. Eu não matei ninguém. Eu salvei as pessoas, mano. Ele que matou. A ponte. Salvou sim. Lógico que eu salvei, cara. Laura abriu pelos 100 bits. Luna abriu pelos 9. Foi aí do lado. É, mas já tinha acontecido. Eu não entendi, né? Porque isso já aconteceu. Não sou eu que estou fazendo isso agora. Aconteceu antes. Eu não entendi como... Porque eu controlo como se fosse... Acho que é que eu escolho o que aconteceu no passado. Assim, eu sei lá, mano. Porque é uma memória isso. Mas... Mas eu ainda consigo escolher. Sei lá, velho. Foda-se também. Se parar pra pensar, essas coisas do PC já aconteceram. Você só decide a forma como aconteceu. Então, exatamente. Você falou exatamente o que eu estava falando. Era isso mesmo que eu quis dizer. Porque já aconteceu. Eu só escolho, tipo, como aconteceu. Entendeu? Não. Eu entendi. É tipo uma escolha pra gente ver o que... É, foda-se. Sei lá, mano. Vocês entenderam, né? Só tem um cavalo morto ali. Um cavalo... Estátua. Mano, a gente não vai chegar no 4 nunca, não? Porra! Luz abrirá pro luz 11. É a lãzinha aí, mano. Vai chegar no 11. No 11, não. No 4. As torretas. Olha que da hora, mano. Esse jogo não era duas horas? Mas não estou jogando duas horas. Eu comecei a live, fiquei conversando por meia hora. Estava jogando há quase duas horas. Talvez duas horas agora. Ah, gente, você leva toda a pedra a letra, né? Duas horas hoje. Não quer dizer que bateu duas horas e acabou o jogo, né? Não é assim. Duas horas, pode ser duas horas e vinte. Duas horas e meia. Né? Não é duas horas e acabou. Puf! Certinho, mano. Né? Pode ser três, dependendo ali. Talvez quatro. Não, quatro não. Nem três, eu acho. Duas horas e pouco. Duas horas e pouco. Alô? Tinha aqui trem também? Ou seis, dependendo do jogador. É, mas no meu caso a gente termina sempre um pouco menos, né? Umas uma hora e meia a gente termina. Olha, a gente está na prisão. Tem esqueleto de dinossauro. Tem sangue pela primeira vez. Transcrição de uma gravação automatizada por meio da detecção da palavra chave cabra. Através do sistema de interfone. É a Zofia. Aquela cabra tinha algo de errado nela. Como assim errado? Tinha chifre, tinha cauda. Era uma cabra como qualquer outra. Mas você viu o que ela fez? Coisas de cabra. Ficou parada. Exatamente. Ficou parada no pasto e nem comeu nada. Talvez não estivesse com fome? Alô, Gi. Já viu alguma cabra sem fome antes? É tão raro quanto o bezerro de duas cabeças. Não lembra como em 1943 a cabra de Salastex comeu toda a grama de salas. Em cima do nosso jardim? Depois comeu o seu cinto também? E você teve que amarrar as calças com uma cordinha? Não finja que não sabe que as cabras estão sempre comendo. Estou te falando. Tem algo muito errado com essa cabra. Bem, é uma cabra milagrosa. Talvez cabras milagrosas sejam mais seletivas quanto ao que comem? Seu bobinho, você acredita em tudo. Se uma garota bonita levantasse a saia para você, você acharia que é por amor verdadeiro e não pelos quase três quilos de carne seca na dispensa. Uou! É a cabra que a gente falou lá no começo, né? A gente não, né? Eles falam. Vou falar com o PC Gamer primeiro, né mano? Alô? Eu não entendi, pra que que eu fiz isso? Não, que tempo dele? Não, que tempo dele? Ixi, largou. Não chegou Wi-Fi aqui embaixo. Não chegou Wi-Fi aqui, mano. Eu não entendi. Pra que eu fiz isso? É um enigma? Eu não entendi porra nenhuma isso daí, mano. Que o bagulho abre e fecha. Não, vou deixar aberto. Eu acho que precisa estar aberto, né? Sei lá, mano. Não, é rapidinho daqui. Nem é um enigma direito, eu acho. Aí, ó. Viu, ó. A gente vem aqui. Eu posso dropar aqui, se eu quiser. Não posso, não. Tem uma parede invisível. Mas aqui eu posso dropar. O moleque tomou um rolo, mano. Socorro! Oh, meu Deus! Caralho, mano. Quase morri. Olha, tem esqueleto agora, hein? Antes não tinha. Quase virou linguiça. Para, cara. Pior que linguiça é bom, né? Será que eu ia ser uma boa linguiça? Mais um PC. Mas acho que esse não liga, mano. Ficou com interfoda-se, gente. Ficou com interfoda-se, gente. Para, mate. Deixa eu avisá-la, só um minuto. Um minuto, chat. Papai voltou, papai voltou. Pronto, vambora. Cara, são seis da tarde já. Ih, o moleque se apaixonou pelo PC Gamer, gente. Ele se apaixonou... Olha, tamo numa estufa. Pra que que eu plantei meu milho? Registro estenográfico. Carta de solicitação. De acordo com o gabinete de assentamento, devemos receber carregamento de 200 toneladas de trigo vermelho antes do 1 do 3 de 60. Não me entrega foi realizada até agora. Isso é de extrema urgência. Aguardo resposta imediata. Resposta. Sua solicitação foi processada. O atraso do deve é a burrice incontrolável de bandidos poloneses. Eles queriam explodir num posto avançado da SS, mas os explosivos foram ativados prematuramente, destruindo um complexo de armazenamento próximo ao que guardava o trigo vermelho destinado a Zuzendorf. Vamos providenciar o trigo vermelho assim que possível. Entendi, mano. Será que era milho? Olha, meu ouvido tá entupido. Qual porta que eu abro primeiro? Essa daqui. Vai tá trancada, né? Todo mundo sabe. Não, mudei de ideia. Eu quero vir nessa agora. Aí, nice. Tava na mesma, eu acho, viu? Você acredita? Mano, cadê meu pai, velho? Ou minha mãe? Não, minha mãe morreu. Cadê meu pai, velho? Não acho nunca. Plantação de conha? Não é, mano. Vocês são loucos. Cara, não faria isso, não. Ixi, acho que tá ali minha mãe. Achando um PC. Não, não é um PC. É uma cara. Muito alto agora. Tá entendendo. As pessoas ficaram doidas de vez. Com toda essa história de fé dos ancestrais, elas querem fazer sacrifícios. Não temos comido bastante para ficar desperdiçando assim, só para o banquete dos deuses. Preciso pensar em alguma coisa que satisfaça os deuses, mais que mantenha as oferendas intactas. Tem que ter uma fogueira, caso contrário, eles não vão acreditar em nada. E quando eu jogar alguma coisa nela, as chamas têm que crescer. Talvez uma ilusão de ótica com as luzes de LED. Acho que vi uma luz assim em algum lugar. Só vou ter que manter os idiotas afastados da fogueira dos sacrifícios, senão eles vão descobrir tudo. A árvore sagrada vai ser um bom lugar para fazer os sacrifícios. Precisamos de um buraco atrás do fogo. Uma célula fotovoltaica conectada a um circuito para enviar o impulso que aumente as chamas. Na parte de baixo, precisamos de um recipiente para o sacrifício, que vão voltar diretamente para o depósito. Droga, se eu soubesse que seria esforçado a mexer com equipamentos eletrônicos, nunca teria decidido me tornar um sacerdote. Caralho, mano. Os caras iam meter um fake sacrifice, mano. Vocês viram isso? Hum. Hum. Uma 1, tu é fumante? Você está louco, mano? Onde que eu sou fumante, cara? Você confundiu o jogo. Vixe, estamos chegando no 4, eu acho, hein? Papai vai estar lá. Papai. Papai vai estar lá. Depressão. Hum. Gente, é o 4. É o 4. É o 4. Chegamos. É aqui que a foto foi tirada com o meu pai. Hum. 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 Chate, eu acho que a gente está no late game, hein, mano? Porque aqui é o 4, né? É onde eu tinha que chegar. Ih. Ih, não sabe, né? Aos cuidados do comandante-chefe das colunas militares, justas secretos, seu comandante civil a demonstrar incompetência, arriscar o andamento do projeto IV, levar a coluna ao caos ou ameaçar a continuação da sua existência, não cumprir as cotas de produção por três meses consecutivos, exibir sinais de incapacidade, doença física ou mental que impossibilita cumprir seus deveres, ele deverá ser eliminado e um substituto deverá ser escolhido. É verdade, né, mano? Tem que eliminar mesmo, né, mano? É, Gabriel, Gabriel, Gabriel Plus 3, Felipe, Gabriel Plus 32. O cara era incompetente, né, mano? Uma câmera, mano. Painel elétrico, mano. Ih. Mas que painel elétrico, querida? Dá pra eu entrar no elevador ali, eu não tô entendendo que painel elétrico você quer que eu veja. Deixa eu ver se os PC gamers, se ele liga, acho que não, né? Tá bom, mano. Ai, mano, o jogo tá interessante. Gabriela? Ou Gabriel Astroidioto? Astraioto? Ou Gabriela Estraioto? Eu não sei, mano. Gabriel Plus 3. O elevador está caindo. Eu acho que é o mesmo que você fez antes. Ah, acho que é o mesmo que você fez antes. Ah, acho que é o mesmo que você fez antes. Olha o painel elétrico aqui, ó. Achei. Boa. Eu travei. Ah, tá. Olha que bonito, mano. A gente tá chegando no meu pai, hein. Eita, tamo chegando, é ali. Olha. Tava apaixonado pelo PC gamer. Ah, é verdade, né? Ah, não? Aqui é o The Way. Cara, é mó legal o Walking Simulator, né, mano? Você só tem que ficar andando vendo a história. Eu acho mó da hora, mano. E ler. Eu gosto de ler. Ah, bom que eu nunca joguei. Everybody's Gone to Rapture. Sei lá o nome do saposo de jogo, mano. Nunca joguei, mano. Será que é bom? É porque ela é um PC gamer, mano. É bom mesmo? Everybody hates Chris? Não, mano. Everybody. Sei lá o nome do jogo, mano. Alguma coisa. Gone to Rapture. Nem sei o nome da cidade. Rapture. Rapture. Rupture. Nem sei o nome da cidade, cara. Ixi, como é que eu entro ali, mano? Ah, tem que abrir as celas primeiro, né? Daí... É antiguinho esse jogo. Eu nunca joguei, mano. Também é um Walking Simulator, né, mano? Você sai andando lá. Todo mundo sumiu. Você não sabe o motivo. Eu não sei abrir a porta. É ali, né, provavelmente. Uma carta. Vamos ler a carta. Regras e regulamentos. Todas as mães participantes do programa Que Ledeira Inteligentes receberão um cartão de uso único para bater ponto por bom comportamento. Ele pode ser trocado por uma visita ao primeiro andar do complexo. Pontos por bom comportamento são concedidos por meio das seguintes regras. Toque de recolher. As mães não podem sair de seus quartos entre as nove e as seis e meia. Higiene. Todas as mães têm que manter boa higiene pessoal e será monitorado pelo superintendente. Remédios. Cada mãe receberá remédios do médico residente. Eles deverão ser tomados conforme as instruções. Nutrição. É obrigatório que as mães comam toda a comida que o superintendente as trouxeram. As regras detalhadas acima estão sujeitas a mudanças definidas pelos médicos residentes. Não cumprir as instruções dos médicos pode resultar em pena de morte. Caralho, o que é isso, cara? Vou parar para abrir a porta. Como é que abre as celas? Alô? Ai, largou. Ai, que jogo salvo. Mais carta, hein? Caro professor, como... Como... Como especialista no campo de odontologia, gostaria de chamar a atenção dos aspectos relacionados aos dentes do seu programa. As pesquisas demonstram que mais de 90% das mulheres polonesas sofrem de cáries e outras doenças dentais que afetam negativamente a capacidade reprodutiva delas. Doenças dentais dificultam a gravidez e são aspectos de risco significativos para abortos naturais e bebês que nascem com peso abaixo do normal. A higiene oral deve ser meticulosamente mantida durante a gravidez. A bilha espelida durante os enjôos matinais destroem o esmalte dental. As mulheres precisam enxaguar a boca com água após cada vômito. Sugiro que todas as mulheres participantes do programa passem por tratamento dentário completo antes de serem enviadas à fazenda. Lá, elas precisam receber provisões para a higiene oral e o uso das vendas tem de ser monitorado. O que é isso, cara? Como é que eu abro a porta, velho? Aqui. Será que minha mãe participou disso? Só que daí ela não queria que eu nascesse aqui. E daí eles fugiram e meu pai... Sei lá, mas não tô entendendo porra nenhuma. Mamãe? Volkswagen. Entendi. Achei um cartão, hein, pra bater ponto. Pegamos um cartãozinho, foda. Deixa eu ver que é mais tempo pra gente explorar aqui, né? Você fala alemão? Então, não falo. Eu falo Volkswagen, sabe? Volkswagen. Só isso que eu sei falar. Lembro de The Vanishing Alvitan Carter. Ô, aquele é bom, hein? Porra. Terceiro dia. É o meu terceiro dia aqui. E ainda me impressiono com as condições do lugar. É tudo limpo ao ponto de esterilidades. Alemães não tratam com educação e a comida é ótima. Nunca comi refeições tão frequentes. Deliciosas e fartas. Além disso, eles nos monitoram para que façamos atividades físicas e para que conservemos as práticas de higiene. Eles até certificam que escovamos os dentes após cada refeição. Antes de me trazerem pra cá, me sujeitaram a todos os exames médicos imagináveis. Tudo isso seria como umas férias maravilhosas se não fosse o fato de que eu não sei onde estou, nem o porquê de estar aqui e não tenho com quem conversar sobre isso. Compartilho meu quarto com o Stefa, mas assim que entramos nele, ela começa a chorar com a cara no travesseiro. Tentei falar com as outras garotas na lanchonete, mas elas só apontam para as paredes com um olhar de preocupação. Tem alguém nos escutando? Parece que eu vou ter que sobreviver por mais um tempo sem conversar com ninguém. Pelo menos eu tenho você, meu querido diário. Caralho, mano. Que isso, velho? O cara que só assiste e abre a pelo sub atrás da pampinha e abre a pelo sub também. Oh, mais um cartão. Mas esse está usado? Ah, esse está usado. Eu já tenho meu cartão, né? Mas eu quero explorar. Está chovendo aí? Em São Paulo? Não sei, cara. Deixa eu olhar para a previsão do tempo. Não, está céu lindo, mano. Olha. Alan. Ah, tá. Ah. Era inferno, não foi. É minha mãe. Eu falei. Eu falei que minha mãe tinha vindo aqui e eu nasci e depois eles fugiram. Matei a charada. Ah, matei, mano. Querida Slaua. Ah. Seria eternamente grata pelo... Seria... Serei eternamente grata pelo que você fez por mim. Ele está igual a como eu me lembro dele. Fiquei aterrorizado ao descobrir que estava começando a esquecer dele. Mas agora, graças a você, não preciso mais me preocupar. Ele estará sempre comigo. Ela fez um desenho. Estou escrevendo essas palavras para você porque sei que não gosto de tocar no assunto, mas espero que algum dia você também possa sentir como é ser mãe. Esses breves momentos que compartilhamos com nossos filhos fazem todo o nosso sofrimento valer a pena. Rezo a todos os deuses que estejam me escutando para que abençoe você como a criança. Carinhosamente sósia. Minha mãe aqui ainda não tinha tido filho. E é eu, né? No caso, sou eu. É, mas eu já estou full, né? Nem preciso disso. Felipe Neto! Ah, não. Brincando, Felipinho. Pelo amor de Deus. Pode ver um xadrezinho. Ah, Rizambra é pelo set. Muito obrigado. Fox Knight vai pelo set também. O que tem aqui? Cartãozinho. Cartãozinho. Clique. Estou feliz que isso está terminando. Espera, aquele árvore? Parece familiar. É? Eu não sei que árvore é essa, mano. Alan vai receber um processinho do Nellipe? Está louco, cara. Brincadeirinha, mano. Porra, tem que saber brincar. Eu não quero agora, não. Não, leva lá. Vamos prestar atenção, mano. Obrigado. Eu até venho trazer um negócio, mas não quero comer agora. Mas não sei o que era aquilo, para falar a verdade. Puxinha, nem meca. Quer sim? Quero? Não prestar atenção no que o robô falou, gente. Olha a palavra cruzada. Será que foi aqui que eu nasci? Eu e meus irmãos. Irmãos. Instruções contra a seleção de crianças para o programa Que Lidera Inteligentes. Crianças participantes do programa precisam passar por um processo de seleção rigoroso. Na primeira etapa, deve-se identificar crianças com traços arianos. Elas serão encaminhadas às famílias verdadeiramente alemãs. Ou, após o programa, já estarem em andamento aos colonos. As crianças restantes até o limite etário de 5 anos devem ser separadas em 3 grupos. Aquelas com inteligência acima do normal, de acordo com a avaliação da DISC. Deus que inteligência escala for kinder. Submetidas à programação. Aquelas com inteligência normal, preparadas para trabalho em campo ou em fábricas. Aquelas com retardos mentais, colocadas em programa T4. Uou! Aviso, ponto C não se aplica a crianças autistas. Elas são difíceis de gerenciar, mas têm resultados impressionantes nos testes. Caralho, mano. O que é isso, cara? O cara separando as crianças, mano. Revolts! Revolts vai para o 16. Mas e aí, afinal? Eu nasci aqui? Quero meu pai. E minha mãe? Minha mãe morreu. Mas como minha mãe saiu daqui? Parou o brilho da estrada do Max Pfeizer, comandante em terreno civil do abrigo de Jesselscraft. Desejo informar que Urika Haas, uma das nossas educadoras, está cada vez mais incisiva. Ao expressar seu descontentamento com as condições da nossa escola. Ela acha que não devemos desperdiçar com os porcos eslavos, ambientes aconchegantes, comida saborosa, aprendizado lúdico, atividades físicas frequentes, templo amplo para o lazer e tratamento médico de ponta. Ela reclama que os próprios filhos dela, arianos, com a linhagem que pode ser traçada pelo menos sete gerações, vivem muito mais modestamente e sem tanto apoio pedagógico. Além disso, a educação deles é frequentemente interrompida pela necessidade de abrigo durante os bombardeios inimigos. Doutor Hanfuss e Fux, diretor de formação. Caralho, mano. Alô? Olha a árvore. Essa é a árvore genealógica? Está vazando. Ó, abre aqui, mano. Ah, não tem nada, mano. Começou agora? Começou, João. Acabamos de começar, mano. Tá quebrado. Eva? Sim? Poderia abrir a porta para mim como você fez antes? Não. Você está certeza que você quer que eu faça isso? Não, neste lugar, não pode ser nada bom. Eu acho que eu quero, mano. Ok, então. Espera aqui que eu nasci, eu lembro. Eu vou ter um bang. Vamos me bangar. O que é isso? Eles... Eles estavam inseminando mulheres aqui. É horrível. Eu sabia que vir aqui aqui era uma boa ideia. Então eu não nasci aqui, não. O que é isso aqui? Ixi, é uma escolinha. Será que eu estudei aqui? Eu lembro da minha carteira, era essa aqui. Eu estudei aqui? Caro senhor, gostaria de chamar sua atenção para a questão de grande importância para um programa sob sua supervisão. Uma pesquisa de ponta conduzida por Helga Goebbels indica que ensinar crianças a tocar instrumentos musicais tem um efeito muito positivo na inteligência, particularmente na habilidade linguística e percepção espacial dela. Os resultados da metodologia da pesquisa estão na tese do doutorado fascinante Helga Goebbels, escrita pela jovem mulher sob a orientação do seu marido e presta a ser defendida pela frente à banca. Assim sendo, tendo em mente o desenvolvimento psicológico adequado para os nossos colonos mais jovens, peço que um piano de cauda seja incluído aos recursos da colônia, pois o instrumento assim fornece a melhor maneira de treinar as escalas musicais e abrir portas para o resto do universo da música. Meu marido é um fervoroso proponente dessa ideia. Entendi, mano. Mas não botaram um piano aqui, né? Não botaram, né? Um pianinho aqui, mano. Nora Gang! Uou, estamos chegando na saída, gente. É lá que a gente vai achar o PC Gamer de última geração. A não ser que caia aqui ou caia lá embaixo. Não é, é sempre que acontece uma merda. Né? O que é no Oragame, gente? Será que tem o RGB? Cara, será que nessa época já tinha RGB os PC Gamer, mano? Hoje em dia tudo tem RGB, né, mano? Edu Briar pelos 4, Jack Paul Black, Beck. Briar pelos 100 bits. O cara mandou um salve, Edu. Não fui eu, hein? Foi o cara. Olha que bonito, mano. É um parque de diversões. Ih! 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ué. Ela cresceu aqui? O jogo é muito bonito, velho. Eu não sei. Eu não sei. Ué. Ela cresceu aqui? É, o jogo é muito bonito, velho. Será que ela é minha irmã? Ó, poderoso velhos, a velha senhora Pianiski te negou um sacrifício. Eu ouvi ela falando. Diz pro marido dela que ela era burro de dar carne pra você. Diz que já era pra te dar alguma coisa. Por que não... Diz que já que era pra te dar alguma coisa, por que não pão velho? De qualquer forma, ela só dá coisas pras pessoas não acharem que ela é pão dura. Então, favor, poderoso velhos, pune ela, que ela nem merece. Hã? Que nem ela merece. E nem recompensa. Ah, tá escrito errado. Acho que a carta tá escrito errado de propósito, né? E me recompensa a tua confiável serva, que sempre cuida de ti. Com saúde e boa sorte. E aquele anel com a pedra vermelha que a senhora Piaznik pegou daquela alemã e que ela nem merece. Entendi, mano. Mentira, não entendi nada. Nossa, eu lembro daqui. Ela é minha irmã, eu não acredito. Eles estavam preparando a ritual para uma jornada sucessiva. Então, eles deixaram sem você? Parece que eles não terminaram a jornada. Eles estão perdendo algumas oferências. Sem eles, a jornada não será sucessiva. Então... Você quer que eu terminasse a jornada? Gente, por que eu fiz isso? Vamos começar com uma oferenda animal. Não, eu não vou voltar no processamento. Eu vou capturar um rato. Eu não acredito que isso será necessário. Hum... Fala. Nice, nice. Imagina, ela manda eu voltar. É louco. Vamos explorar aqui primeiro, mano. Esse lugar é muito bonito, mano. Olha lá, tem mais uma cartinha. Nossa, lugarzinho bonito, né, mano? Colorido. Grande velhas, conceda a minha dádiva de ser mãe. Me deixe vislumbrar um filho caminhando, aprendendo... Não, o quê? Vislumbrar um filho aprendendo a caminhar e falar, crescendo e depois cuidando de mim e do meu marido e da nossa velhice. Tentei fazer um tratamento com óleo de prímula, óleo de linhaça, extrato de pimenteiro silvestre. Uma amiga herborista me deu uma mistura feita com pé de leão, milefolio, folha de arruda, milelito amarelo, lavanda, raiz e acorina, flor de cravo amarelo, lúpulo e sinorródio. Nada funcionou. Os anos seguem passando e tenho medo de que meu útero logo se torne estéreo. Prometo que se me abençoar com filhos, eu os ensinaria a te venerarem e idolatrarem até o fim de suas vidas. Tu és minha última esperança. Uau. Caramba, ela fez todos os tratamentos do mundo, né, mano? Não, a gente vai! Fica tranquila que eu quase fugi sem querer, eu não sabia que ela era a saída, mano. Lagou, 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 calmou, calmou, família. Deu uma lagada, deu uma lagada, calma. Nossa, imagina perder o save, daí ia ser louco, hein. A gente nunca ia saber o final, mano. Ah, mano, por que que o meu jogo me cracha, cara? Aaaaaaah! Ai! Não, tamo no game ainda, mano. Hum, Renita. Puta que pariu! Onde é que eu tô? Ah, tá. Tomou meia bomba. Né? Gente, eu vou fazer tudo de novo, tá? Dá pra ignorar a cerimônia? Claro que dá, mas você acha que eu vou ignorar, mano? Eu gosto de fazer tudo nos jogos. Pra que que eu vou ignorar a cerimônia se eu posso ter uma cerimônia, mano? Não faz sentido, tá ligado? Cara, pior que eu acho que a gente tá bem no late game, mano. Será que a gente tá no late game? A gente tá no late game. Isso daqui é o late game, mano. A gente já leu a carta da senhora pisca. Eu não sei o que acreditar mais. E o que tá aqui? Isso é o que a gente se juntou. Meu pai performou... Eu vou pular porque a gente já viu, né? Era pra ser duas horas? Pra você ver, vocês têm que aprender que a vida é imprevisível, né? Parece que eles não terminaram a cerimônia. Está perdendo algumas oferências. Sem elas, a cerimônia não será sucessiva. Uhum. Duas horas mais ala igual a quatro horas? Cara, mas... Mano, a gente tá jogando há duas horas. Deu duas horas agora, mano. Vou falar pra vocês. Vou procurar um rato, ó. Vai virar esse bréplo um ano, mano. Muito obrigado, velho. E a Alanzinho, meu cricô, não vai ser o cosplay de Ranji? No canal de cosplay? Bom, eu já não sei o que é Ranji, não, velho. Tá nos Power Rangers? Onde que é o lugar que ela falou pra eu ir, mano? Ali? Ela falou que a segunda porta é a esquerda, né? Deve ser a direita. Deve ser essa aqui e a próxima. Tem que ser essa, a próxima. Tem que ser essa, a próxima. Essa aqui, né? Ali tem um rato morto, certeza, mano. É... É uma criança morta isso daqui. Ah, tá. Ele pegou... Pegou uma capivara de madeira, mano. Partos. Ah. Ah. Será que sou eu? Será que eu sou o Antec? Antec tem nome de PC, tem nome de placa-mãe, mano. Eu acho que era um PC mesmo. Construa uma estátua, como se fosse fácil. Veja bem, já construí tudo quanto é geringonça. Quando fiz o telhado de uma casa de veraneio do... Quando fiz o telhado de uma casa de veraneio do delegado da polícia em Oshwazin, ele quase enlouqueceu de admiração ao ver o trabalho terminado. Saí do campo de concentração por conta disso. Diferente do meu antecessor, que fez um péssimo trabalho. A obra que fiz perto de Lóquica, nos bunkers subterrâneos dos membros do Major Ligeiro, foi até bombardeada, mas resistiu. Mas uma estátua? O que pensam que eu sou? O escultor de madeira? Não, eu sou carpinteiro, droga. O Luke já pode até se entender com os deuses, mas ele não sabe nada sobre madeira. Se bem que, já que os deuses estão envolvidos, é melhor não reclamar. Ah, tanto faz. Acho que vou esculpir uma estátua pra ele, então. Oh, não é não. Ah. Calma. Eu já... Cadê o item de caça que eu tenho que... Olha que da hora. Ah, ela falou pra ir pro quarto, né? Onde é que é o quarto, mano? É ali os quartos, mano. É ali, ó. 100% é ali os quartos. Cadê o item saguarado? Achei, tá aqui dentro. Não tá aqui dentro não, mano. Aqui tem o óculos do Harry Potter. Esse anel serve, hein? O anel vermelho que a mulher queria roubar lá. Tem que abençoar o anel. Tá no PC. Abóbora. Ah, tá. Minha mãe que falou isso, mano. Minha mãe que falou isso. Eu já li isso, né? Então, eles se separaram em dois grupos, né? O grupo da Dominica, que ficou lá em cima. E o do Luke Jean, que adorava os deuses. E começaram a morar aqui, né? Salvo. O jogo salva sozinho, mano. Vai, ó. Salvo. Ah, o jogo é muito bonito. Caramba. Ia, que lugar louco, mano. É o livro do meu pai! 21 de maio, dia da vitória. Dominica está aficionada por música. Luke Jean em seu gabinete. Era meu pai, o Luke Jean? Luke Jean, meu futuro marido. Agosto, dia mais feliz da minha vida. Sou eu! Três de maio, meu raio de sol. Yes! Eu sou filho do Luke Jean. E da... Minha mãe. Não sei se o nome dela. Eu travei! Esse livro aqui é foda. Ele prende a gente, mano. Tá ligado? É um livro bom, mano. É... Mano, só o que me falta, né? Ele tava indo tão bem. Até o late game, mano. A gente... Chega no late game. O jogo buga, mano. Crash buga. Cara, minha mãe vivia bem aqui, minha mãe e meu pai, hein? Caralho, casa louca. Parece a casa da pequena sereia, mano. Vamos ver. Espero que eu não bugue agora. Então, meu pai realmente era o Luke Jean. Mas por que que eu fui embora e minha mãe foi embora? Inspecionando as terríveis máquinas inimigas. E aí é o Luke Jean. Ele parece que eles são amigos. Luke Jean na estufa. As portações estão morrendo. Ele definitivamente ficou mais. Meu futuro marido. Cara, é mó legal, né? Que eles traduziram tudo, né? Até os... Os escritinhos ali, muito bom. Eles me abandonaram? Não, porque eu tava com a minha mãe, cara. Eu tava com a minha mãe na superfície. Agora, por que que eu tava com a minha mãe na superfície? Não, buga, por favor. Eu sei que esse livro é bom. Mas não precisa prender tanto a gente. Aí, pronto. Ali tem uma porta. O problema é que tem coisa que eu deixei pra ver lá fora. Vou dar uma olhada aqui. Só pra ver se eu não deixei alguma coisa, né? Esquetradas são boas, viu, Nintendo? Oi, os caras é índia, hein? E a Nintendo, que os caras são bilionários. Os caras não botam uns bagulho desses pra nós, né? Beleza, viu, Nintendo? Agora, os caras índiazão aqui. Os caras traduzem até os livros, mano. Sarah, brápulo 6. Julinha, brápulo 6. Henrique, brápulo 7. Junior, brápulo sub. Dono, boy, brápulo 10. Vi, brápulo 14. Muito obrigado, mano. Mustela, brápulo 3. Bruno, brápulo 6. Web, vigarice, brápulo 1. Já tinha lido. Vamos ver o que que tem aqui. Uou! Caralho, mano, mas que casa louca que morava aqui. Deixo isso com você. Quando chegar a hora... Quando chegar a hora, serão os deuses que julgarão minhas ações. Eu ficarei perante eles. Olharei nos olhos deles e não... Olharei nos olhos deles e não irei piscar. Porque eu sei que não existe propósito mais nobre do que devotar uma vida inteira a salvar aqueles que você ama. Uou! Agora tinha um PC do meu pai. Vamos ver a carta do meu pai. My dear friends. Now, that's not it. Brácia e Sostry. Yes, much better. Brácia e Sostry. Recently, there have been many events that have left us at a loss for words. Things that lack any rational explanation. Recoveries from illness that seemed impossible. The appearance of farm animals that were thought to be extinct. I think I have long believed that someone has been watching over us. But still, I was afraid to share my thoughts. That is, until now. Lucian! Mamãe? Era a mamãe? Isso aqui. Irmãos e irmãs. Nós não sabemos quando vamos sair deste bunker. Precisamos aprender a nos proteger. E fico muito feliz de ver o espírito de camaradagem entre nós todos os dias. Porém, ocorreram eventos recentes que são difíceis de se explicar de modo racional. Lorenc Pianazek encontrou uma nova túnica, logo quando não conseguia mais remendar a antiga. Zabu no Showa encontrou uma nova inchada, depois que a antiga dele quebrou. E Jedrek Pletko se recuperou totalmente, apesar de nunca termos descoberto que doença ele teve ou como curá-la. A lista continua. Estou com a impressão de que há alguém nos observando. E recentemente eles nos dão um sinal. O caminho confuso do destino nos trouxe ao reino de Veles, o deus eslavo da água e do mundo dos mortos. Mas também da música e da poesia. Sinto que é ele que está por trás de todos esses milagres. Ele tem nos enviado sinais para que acreditemos nele. Vamos erigir um altar e uma estátua para venerá-lo, para que possamos agradá-lo e receber suas bênçãos. E aí, eu consigo ligar o PC do meu pai, mano? Ah, o PC do meu pai está quebrado, mano. Porra. É foda, né? Não entendi até agora esses deuses. Queria eu que essa daí fosse a única coisa que eu não tivesse entendido, porque eu não entendi nada até agora. Eu entendi que minha mãe é aquela lá e meu pai é o Lucian. Tinha uns PC Gamer aí. Passou o meu ouvido. Passou o meu ouvido. Mãe? Então, você cresceu aqui, na terra. Você lembra o mundo fora? Claro que eu lembro. Antes que as bombas se acolam, eu tive uma vida normal na terra. Antes que as bombas se acolam? Não era isso, tipo, 20 anos atrás? Isso não faz sentido nenhum. É, não é. Não faz sentido. Olha, tem um cubo. Calma, isso não é um cubo? Ou é uma pizza? Depende do ponto de vista. Parece um cubo. Olha, outro cubo. Não parece uma pizza, mano? Se eu olhar assim... Só que também parece um cubo. Não? Nada a ver? Um cubo? Não, um cubo não, mano. Olha, tinha até um cachorrinho ali. Eu não consigo sair daqui. Ah, tá. Agora eu vi a pizza. É, mano, eu tô falando. Parecia uma pizza, mano. São vários triângulos juntos. Pior que agora que você falou, parece vários triângulos juntos mesmo, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos, mano. Só que daí pode ser... São seis triângulos. Pizza de seis fatias, tá certo, pô. Ah, cara, não entendi, mano. A pizza vai ter quantas fatias você conseguir cortar, mano. Pode ser uma fatia fina. Você cortar a pizza em fatias finas, você consegue cortar pelo menos umas 14 fatias, mano. Tá ligado? Daí depende. Agora, se você quiser uma pizza com uma fatia um pouquinho mais grossa, quatro fatias. Corta na metade, assim, duas. A quatro fatias, mano. Depende de como você quer cortar a pizza, né, mano? Eu não entendi, né? Ah! Eu moro só, tem 100... Eu não li! O que que era pra eu falar? Eu fui ler o chat. Volta! Gente, dava pra eu escrever alguma coisa? Ai, eu pulei sem querer, mano. Eu não falei com ela. Eu tava lendo o chat, falando de pizza, mano. Porra. Nossa, mano. Porra, já era, mano. Eu não vou dar load. Nunca vamos saber o que aconteceu com o amigo dela. Cara, esse lugar tá muito beautiful. Imagina o jogo, o crasher, dele me obriga a dar load. Nossa! É o único caminho, né? Não tem muita opção além disso. Eu não quero estar aqui mais mais. Isso pode ser muito mais. Por favor, você precisa me ajudar. Eu não sei como. Eva. Eu não sei. Eu não sei. Você é o nome da terra. O que vai acontecer aqui? Eu não sei. Eu não lembro Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar Colenda? Esse é o nome dele, você é sua filha De quem? Eu não quero ouvir Você nunca deveria ter vindo aqui Você me pediu para ajudar você Você não pode me ajudar, ninguém pode Esse lugar foi construído por mentes e mortos Há apenas uma dor aqui Eu não vou sofrer Eu estou escutando e morrer Falei que ela é minha irmã Calma, ela é minha irmã? Colenda era o Luxan Luxan, nem lembro o nome dele Falei que ela era minha irmã, mano Minha irmã morreu Ai, sobe Ele é o computador que ele criou Sei lá, cara, quem é computador Achei que minha irmã era um PC Gamer Mas minha irmã tá morta, ela não é um PC Gamer Mas ela pode ser a memória do PC Gamer Às vezes ela é o HD do PC, tá ligado? Nossa senhora, eu vou ficar louco Que barulho Leon Brea plus C, Beric Brea plus 3, muito obrigado Malek Brea plus 100 bits, esse jogo é sobre o que? Cheguei agora? Ah, cara, você não faz essa pergunta nesse jogo, velho É sobre o moleque aí que saiu andando e descobriu que o PC era irmão dele, mano Alguma coisa assim, mano O moleque saiu andando e achou um bunker e descobriu que a irmã dele era um PC Resumindo assim Mas tá bom, tá bom pra caralho, pra falar a verdade Tá muito interessante, mano Que susto, porra do caralho Nossa senhora, mano Agora não vou me assustar, já assustei a primeira Nossa, mano, quase uma rave Mano, tá bagulho mó calmo, do nada o bagulho fecha do meu lado, mano Esse moleque demora pra andar, vou chegar lá daqui uns 3 meses, mano Vai, irmã Pelo amor de Deus Olha, tem estrela A caverna Ou é buraco no teto? Não, é vermelho Ah, é porque eu uso andar de cima, né Irmã? Irmã? Meu sapatinho, que da hora, mano Irmã? 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 Eu não vou achar meu irmão, mano Não tem mais nada pra eu explorar aqui, né Lógico que tem Ah tá Eu não sei o que que é isso, mano Minha irmã Nem sei porque eu abri isso Vou botar a chave gamer Vou botar a chave gamer Minha irmã, não é? Hospedeiro Eva, tá escrito, né Óbvio que é minha irmã Eu tenho a chave Então, vamos estar juntos Eu me certeza Mas eu não posso sentir que eu esqueço algo Que eu esqueço algo Irmã Não tem necessidade de qualquer coisa... drástica. Bem-vindos a nossa humilde casa. Meu coração se rejeita em vermos todos juntos... como irmãs e irmãs. Vocês foram todos sentados aqui... para proclamar suas religiões aos deus. Esse foi o acordo. E vocês estão sentados pelo seu corpo. Nós que temos sido bendecidos pelos deus... vai provar o poder de nossa fé... para a desfile. Realizo uma busca de segurança por Dominica... no posto da guarda ou na vila. Cara, a Dominica estaria no posto da guarda. Todo mundo sabe disso. Errei. Alerta. Puta merda. Cadê a Dominica? Palavra chave detectada. Ira dos deuses. Aplicação de sedativo emergencial. Ativada. Nível de sedativo. Risco de dose letal. Médio. Eita, mas foi para o máximo o sedativo. Foi para baixo agora. O quê? Colô não autorizado no núcleo central. Dano físico detectado. Eita, tudo com defeito, mano. Alto. Reiniciando o sistema. Presença não autorizado na zona neutra. Ameaça crítica. Núcleo central danificado. Reiniciando o sistema. Concluído. Estou isolado na zona neutra. Então. Isso é isso para mim, hein? Faça o que você quer. Eu não vou ser parte da sua defesa de defesa. Eu vou espirrar. Diversas baixas detectadas. Analisando causa. Defeito no sistema de ventilação. Modo judiciário. Suspeito identificado. Dominica. Suspeito será exposto. Nossa, eu posso matar ela ou isolar. Cara, eu vou matar a Dominica. Não, eu vou isolar a Dominica, mano. Eu não vou matar. Eu não consigo matar os outros, mano. Nós não somos confiáveis. Não somos mais. Eles trouxeram o reino dos deuses em si. Você entende? Eles são a culpação. Mas nós ainda estamos juntos. Todo que importa é tudo bem. O que aconteceu com ela? Seria a minha irmã? E cadê a Dominica, mano? Ela não ficou presa aqui? Me perdi. Onde é que eu tenho que ir agora? Gente, me perdi. Onde é que eu tenho que ir agora? Será que eu tenho que voltar? Cara, que susto, porra! Aonde que fez? É o elevador? Eu tô voando. Por que que eu tô voando, mano? Meu personagem tá voando. Ah, ele deitou. Pronto. Eu tava voando, mas eu já desci. Eu tô voando ainda. Meu Deus, mano. O jogo não buga, pelo amor de Deus. Meu personagem não para de voar! Moleque, deita no chão! Meu jogo salvou. Vou aproveitar que meu jogo salvou. Vou dar um load aqui, mano. Aproveitar que eu tô voando, né, mano? Vai que eu desvoo. Aí, pronto. Desvoei, mano. Liberador de emergência. Desligado. Eu liguei. Hospedeiro desconectado. Eu vou ouvir minha irmã. Abrir portas. Como que eu abro porta? Manual. Minha irmã é hospedeira do PC Gamer, de ultra geração. Salão inferior. Caralho, esse PC é pica mesmo, hein? Vixe, gente, tem muita coisa ainda. Eu falei que era duas horas. Pois é, mano. Acho que vai mais umas quatro ainda. Olha, tem um monte de lugar pra gente entrar. Ah, tá fechado. Vai mais umas três ainda, mano. Ah, não, ó. Nível de energia, 80%. Não entendi. O que é isso aqui? O que é a casa da minha mãe? O quê? Uma carta pra eu ler. Eu adoro ler cartas. Para o professor Wolfgang Winkler, diretor de medicina do programa Calidera Inteligência. Caro professor, preciso tratar um problema que resultou no consumo acelerado de biocomponentes pela IA. Eles seguem sendo utilizáveis por cerca de quatro meses, significativamente menos tempo do que o planejado. Após esse período, eles deixam de funcionar e, conforme protocolo, devem ser submetidos a Sonderbehender Blog. Aí que está o problema. Nós precisamos nos livrar dos corpos devido às questões epidemiológicas. Entretanto, para começar, há pouco espaço no cemitério. Em segundo lugar, em termos frequentes, podem afetar negativamente o moral dos colonos, quanto quando a colona passar a funcionar normalmente. Peço sugestões da situação para a questão e agradeço desde já. É, mano. Tava morrendo todo mundo muito rápido por causa do PC Gamer, mano. O que é isso, mano? É catapora? Disse Choroboy, Forks, Wicca e Suezby. Entendi. Nossa, meu jogo travou, quase morreu. Hoje tem Zomboid? Ah, cara. Talvez tenha, talvez não tenha. Depende da vida, né, cara? Talvez tenha Rocket, talvez... Meu Deus, eu sou uma chave voadora. Eu não acredito. Né? A gente nunca sabe o que vai ter, né, cara? A vida é assim, mano. Registro Científico. Lucjan Colenga. Preciso ter outro filho. Minha hipótese é que se dois hospedeiros compartilharem o DNA, será mais fácil que se comuniquem. Eles ficam mais sincronizados, de certo modo, do que dois biocomponentes não relacionados. A velocidade acelerada com a qual as cobaias compartilharam impulso elétrico escondiz com essa conclusão. Isso já me basta pra tentar conectar um segundo hospedeiro relacionado ao que já... O que já está conectado. Infelizmente, ele não pode ser eu. Em primeiro lugar, devido a minha idade. Em segundo lugar, porque não haverá ninguém do outro lado para supervisionar o experimento. A única alternativa é criar uma criança minha. Infelizmente, a probabilidade disso é baixa, considerando que não temos nenhuma gravidez de sucesso nos últimos cinco anos. Mas talvez seja possível fazer algo usando o remédio que altera o genoma que os nazistas usavam. Ahhhh! Por isso que ele me nasceu! Pra me botar como o segundo negócio com a minha irmã pra tentar salvar ela? Ou não? Alô? Agora tinha ovo de dinossauro. Ah não, é caveira. Aqui de trás parece ovo, né mano? O que é isso aqui? Uma chave? É uma chave isso. Pô, não parecia ovo de dinossauro, mano. Se eu olho assim... Olha isso aqui, mano. É ovo de dinossauro, mano. Pelo amor de Deus. Né? Uhum, uhum. Parecia, parecia, mano. Do Jurassic Park, velho. La Marriott Plus, Marriott Plus 13. Barbecue Chickens, Marriott Plus 11. Nossa, que conta de churrasco, mano. Isso aqui é onde ficam os hospedeiros. Ahhhh! É aqui que ficam os hospedeiros? O colorado, esse daí eu vi, hein. Pode ir de base pra sempre, hein. Hum. Rodou, rodou. Não, o colorado pegou o cara no pulo, mano. Daí eu já falei, ah, pode ir, né mano? Caramba, mano. Tô aqui curtindo a minha gameplay. O cara não tá feliz com a gameplay. Tá reclamando que não acaba. Daí ele vai pra sempre embora dele. Não tem como reclamar mais, né mano? Gabriel Bréplus 6. Oric Bréplus 25 meses. Tiro 3. 25 meses, Alan. 25 meses. Quando eu vou poder pedir música? Caralho, Oric. Tiro 3, mano. Acho que você pode pedir uma música. Vai, mano. Só não pode ter direitos autorais, senão eu tomo banho, velho. Tá? Tá aí. Qual porta que eu abro? Será que influencia? Acho que não, né? Tanto faz. Vai ficar energia alta. Aí, ó. 100%. Deu sobrecarga. O que que eu faço? Não sei, mano. Será que vai explodir? Registro Científico. Lucjan Colenda. Dr. Rudolf Schroeder. Registrou em seus escritos que o hipocampo do biocomponente sofreu a maior parte do estresse durante o uso excessivo do sistema. O que ele deixou de perceber é que há diversas maneiras de enfrentar esse estresse por meio de métodos não invasivos. Precauções como limitar o número de operações nas quais o biocomponente pode trabalhar simultaneamente ou aplicar um sistema de turnos de trabalho para a maioria das operações rotineiras. Podem diminuir em boa medida o estresse no qual os biocomponentes são submetidos. Já excedemos a longevidade dos biocomponentes mais resistentes por um fator de 10. Isso é ainda mais impressionante após considerar que estamos operando com um único hospedeiro. Infelizmente, não há como negar que há deterioração. Há uma deteriora... Deterioria... Deterioriação. Eu não consegui falar, mano. Deterioração. Pronto, consegui. Substancial da memória do biocomponente. Ilusões se tornam cada vez mais frequentes. Por esse motivo, nenhum outro decide realizar um procedimento físico. Injetar uma versão modificada do coquetel de drogas que os nazistas formularam para criar um uber-soldado no biocomponente é bastante preocupante. De fato... De fato. Já que nenhum experimento desse tipo foi realizado no passado. Mas a situação é grave. Entendi nada, mano. Li tudo errado, mano. Li o Taylor ainda aquela palavra. Deterioração. Deterioração. A Dominica ficou viva. Ou isso antes. Não, como eu disse. Que devemos voltar ao trabalho. Eu entendo que é como você operates. Mas essa obsessão... Não é saudável. Espera. A planta não está segurando o sistema, só é? Não. Todo está funcionando bem. As pessoas chamam isso um milagre. Deus. Uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum Time for what? Grieving the death of your daughter? You don't understand I can still do something She's gone, Lucia You can't bring her back There's not going to be a second miracle Hmm Alô? Cara, o cara vai meter um milagre, mano Ele forjou a morte dela? Ou ele meteu ela num PC Gamer, mano? Ainda bem que ela já tava no PC Gamer, não tava? É impossível negar que as drogas usadas pelos nazis Têm resultados benéficos no hospedeiro Quando usadas corretamente Apenas friso quando usados corretamente Qualquer alteração à fórmula por menor que fosse poderia ser fatal Descobri que os efeitos colaterais são particularmente úteis Especialmente considerando a situação atual entre os colonos Podemos chegar a um ponto onde vamos ter que nos defender A forma de gás das drogas, porém, não é nada fácil de se conter É por isso que considerei necessário criar uma vacina Que aplicarei aos meus discípulos Não há razão para arriscar o bem-estar dos que decidiram confiar em mim Só preciso me certificar de que tomem a vacina Mas senão vai ser muito difícil Eles farão de tudo se acreditarem que isso vai até Vai fortalecer a fé deles nos deuses Um vinho ritualístico adulterado com substâncias medicinais Já vai servir Caralho, mano O cara queria vacinar todo mundo, mano Você viu só, mano? Esse cara era foda, mano Alô? Acho que aqui não tem mais nada, né? E se explodir agora? Já tá 120%, mano Mano, até os caras tinham vacina e nós não, mano Mentira que dá pra descer aqui, né? Eu não vou conseguir abrir aqui Deu sobrecarga Não vou conseguir abrir o PC Gamer Onde é que é o meu fechar? Um? Pra poder abrir outro? Bom, o jogo não me permite Então eu vou descer, mano Sei lá como é que faz Já já vou entrar na máquina e virar irmão da minha irmã Fecha as outras? Não dá pra fechar? Vou embora, mano Vou entrar na máquina aqui Minha irmã virou Proteção contra vírus Aceitação Gente, não acaba Olha lá! Minha irmã Sei lá, mano Não tô entendendo nada pra falar a verdade Chegou na metade? Ah, cara Foi um pouquinho a mais do que eu achei que fosse, cara Não tem problema não Não tenho press Press é algo que eu não tenho Newton Brépolos 2 Chegou a hora Foi o destino que nos trouxe a esse lugar E é o destino que nos leva pra longe dele Amanhã partiremos em busca de outro lugar pra chamar de lar Equivocamo-nos Equivocamo-nos ao pensar que este lugar era o paraíso Agora sabemos que ele nunca poderia ser o nosso paraíso Mas pode ser o seu Sei que você virá até aqui Se não dentro de um ano, então talvez após cinco anos Se não em cinco, então em dez Mas chegará até aqui Não há como evitar Pode parecer cruel Mas o Deus tem um plano pra cada um de nós Você pode tentar fugir do seu destino, mas ele vai alcançar você no fim Você virá até aqui E terá a chance de consertar tudo Você sabe o que precisa fazer, Simon Luxem Meu pai sabia Eu não vou consertar porra nenhuma Vou vazar dessa merda de lugar Você acha que eu vou virar parte de um PC Gamer, mano? Eu não quero virar parte de um PC Gamer, velho Ah, sério que eu vou ter que mexer? Ah, sério o jogo? Você vai ficar fazendo o... Fael, quase foi de base, hein, mano? Pensa bem nas suas palavras, meu anjo Que na próxima talvez você vá de base pra sempre, mano Hum, né? A gente pega umas mensagens que eu gosto de dar, né? Dar só uma Chegou perto de de base, mano Chegou perto Sintax! Ah, o Sintax foi banido Sintax foi banido, mano Sintax foi banido Sintax foi banido, velho Coitado do Sintax Por que ele foi banido? Eu nem vi, mano Mamãe! E... Jamon Você quer que eu levei pra você ler algo? Não A luz está amando minhas mãos agora Aparece a minha puxuel por mim, por favor Fui Ficou loucura quando você descobriu Que eu não tinha Ah Ela não morreu na hora que ela bateu a cabeça lá no chão Ela só tava mal Daí ela que vai falar pra eu ir lá procurar meu pai O que é isso? Não 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 Entendi nada Cara, é que minha mãe tava mal, tá ligado? Só que ela me levou embora porque meu pai queria me usar pra me botar na máquina, eu acho Sei lá, mano Meu pai, eu só fui criado pra ser botado lá no PC Gamer junto com a minha irmã, mano Ou minha irmã morreu? Sei lá, cara, não entendi ainda o que aconteceu com a minha irmã, mano Eu só fui criado pra isso, um cobaia, um mero experimento Porque todo mundo que era botado na máquina morria Só que daí meu pai descobriu que se fossem pessoas iguais, sei lá, iguais no sentido de... Do genoma, do genoma não, sei lá, o nome DNA, velho, sei lá, uma coisa assim, mano Sei lá, velho, não entendi muito bem Oh, esse jogo é bonito, hein, cara, caralho Impressionante O jogo roda lisinho do começo ao fim, mano Que isso Gente, e agora? Eu vou entrar, ó, minha irmã Minha irmã tá aqui, vocês viram ela? Minha irmã Minha irmã Ela é o hospedeiro da máquina Um PC Gamer de 50 mil terabytes Eu acho que isso não é como você imaginou que você encontrou em mim. Tudo foi de volta para mim quando você encontrou esse caos. Como uma flora. Você acha que eu estava mantendo a verdade de mim por toda aquela época? É incrível o que a mente humana é capaz de ver. Eva, você está vivo. Eu estou. Isso é bom. At this point, eu não sei realmente, Shimon. O que eu sei que eu estava muito ansiedade quando eu disse que você saia. Agora eu estou feliz que você não ouviu. Tem tantas coisas que eu quero... Eu estou cansada, Shimon. Eu não sei o quanto mais disso eu posso tomar. Eu não vou ter que escolher, né? Cara, agora quebrou eu, mano. E aí que eu falo, você é minha irmã. Você é minha irmã. Eu sempre queria ter uma irmã. Eu estou feliz que eu posso chamar o seu irmão. Obrigado por dizer isso. Você sabe, eu tentava me desculpar por... Por me deixar aqui, mas eu não consigo. Você acha que isso me faz uma pessoa ruim? Diga-me, qual tipo de pai que condensa a sua própria filha para desculpar? Diga-me, qual tipo de pai que condensa a sua filha para desculpar? E você acha que foi justificado? Eu acho que ele amou você como pai mais do que qualquer outra coisa. Shimon, é realmente muito a gente tem. Eu não sei o que fazer com isso. Como você imagina minha vida aqui vai olhar, né? Você acha que eu vou poder ir fora e ver a luz? O que acontece se há uma força de poder e eu estou só? Ou se alguém vem e tenta tomar esse lugar e usar ele? Você acha que eu vou ser forte para me defender? Você está mais forte do que você acha. Eva, me diga, o que vai acontecer com você se concordar? Bem, isso depende do que você acredita que acontece quando alguém morre. O que você acha? Você vai encontrar todas as pessoas que morreram antes de você. Gente, o que eu faço, mano? Não é possível. Porque, mano, meu pai me criou no laboratório... Mano, eu não sei o que fazer, velho. Aí quebrou, mano. Porque meu pai me criou no laboratório. Se eu conseguir salvar ela, se eu entrar na outra máquina lá... Só que daí vai ficar nós dois PC Gamer, né? Vai virar dois RTX 2080 aqui. Vai fazer foda. A gente vai fazer um Crossfire aqui, um SLI, né, mano? De irmão, tá ligado? Será que vale a pena meter um SLI de irmão? Puta, não sei, mano. Né? Não sei se vale a pena, mano. Agora eu vou desligar ela e aí? Ela vai morrer e eu vou ficar vivo, mano? Porra. Isso aqui é foda, mano. Eu não sei o que eu vou fazer. E se eu conseguir salvar ela, mano? E se eu não desligar ela, eu deitar na outra máquina lá... E a gente ficar vivo? Porra. SLI não é bom? Eu sei, é uma merda. Eu já tive Crossfire. Foi a pior bosta que eu já tive na minha vida. Eu tinha duas 7,970, eu acho. Eu não lembro, mano. Foi horrível. Metade dos jogos não funcionava com essa bosta. Tinha que desativar, mano. Muito ruim, mano. Foi a pior ideia que eu já tive, mano. Desliga? Cara, eu não sei ainda. É uma escolha difícil essa, mano. Enquete? Que enquete, cara. Eu que vou decidir. Eu só tô tentando pensar aqui nas consequências. Ela pediu pra eu desligar. Então, pô, eu desligo, tá ligado? Só que o que fica na minha cabeça é... E se eu conseguir salvar ela? Tá ligado? E se eu não desligar ela? E eu deitar ali? Salva o jogo? O jogo salva sozinho, gente. Não tem como eu salvar antes. Eu acho. Não tem como eu salvar. Mano, eu não sei, cara. Gente, eu vou desligar. Eu vou desligar. Eu vou desligar. Eu vou desligar. Eu vou desligar, mano. Eu vou desligar. Se você matar ela, vai ser tudo em vão. Cara, mas é o que ela quer, cara. E se ela ficar viva aí pra sempre, sem fazer nada? Só deitada aí, mano. Você é louco? Cara, que escolha difícil essa, mano. Porque, nossa, velho. Não faz isso, né? Eu acho que eu vou desligar. Gente, ela que pediu. Tá, eu prefiro que ela descanse do que ela fique aqui vivendo pra ser essa máquina, esse PC Gamer que os caras criaram, mano. Tá, o foda... Ela deixou você decidir. Ela deixou eu decidir, mano. Ai, que escolha difícil da porra, mano. Eu não sei, cara. Eu não posso ficar aqui pra sempre, parado? Porque, cara, e se eu desligar e dava pra salvar ela se eu não desligasse? Aí é fo... Desliguei. Cara... Eu vou embora, né? Vou ficar aqui, mano. Vou ficar aqui fazendo o quê? Eu vou embora. Não tem por que eu ficar aqui. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Não, vou embora, mano. Alan do mal? Como assim, cara? Fala que vai ficar pra ela ficar feliz. Por que que ela ficar... Por que que ela ficaria feliz, Dino? Tá louco? Ela vai morrer. Ela não vai ficar feliz. Ela não vai sentir nada. Ela vai estar morta. Ai, que horror. Eu não quero mais falar isso. Não tem por que eu ficar aqui, mano. Porque isso daqui é depois que ela morrer que eu vou embora. Tá ligado? Nossa, mano. Não, eu vou embora, gente. Eu vou embora. Eu quero ir embora esse lugar. O que você acha? Eu acho que você está fazendo a boa escolha. Não há nada bom para ser encontrado aqui. Tô falando, cara. Confia em mim, porra. Aí você me fode. Eu já respondi. Agora você vai me dar o benefício da dúvida pela segunda vez. Não vale a pena esse tipo de coisa. Aí você me confunde. Você tá ligada? Aí você me fode sem motivo algum. Tá ligado? Porque eu já tinha decidido. Agora você tá fazendo eu decidir pela segunda vez. Não tem necessidade desse tipo de coisa, né? Não tem necessidade desse tipo de coisa, mano. Nenhuma necessidade. Eu vou embora. Foda-se. Eu vou embora. Don't look back. Don't look back. Eu vou embora. Eu vou embora. Matou o PC Gamer? Cara, foi o que ela quis, mano. É o que ela queria. Vai apagar. Tá aceso? Eu vou embora. Amém. Vocês eram os últimos vivos? Não, no mundo em si acho que não, né? Cara, mas não faz sentido eu ficar lá e entrar na máquina com ela, tá ligado? Por quê, mano? Por quê, velho? Ia ficar eu e ela refém desse computador, a gente ia ser o computador, mas não ia ter ninguém pra viver lá, cara. Ia ficar um computador, pica, só que não ia ter ninguém pra viver lá, ia ficar nada, sei lá, mano, não faz o menor sentido, velho. Né? E ela tava vivendo pra nada também, ela tava lá vivendo, sendo lá o biocomponente desse PC aí, pra nada, porque não tinha mais ninguém lá, mano. Tá ligado? Ela tava vivendo por viver lá, porque ela tava ligada na máquina, mano. Né? Será que dá pra eu fazer o outro final, mano? Não sei, velho, se dá pra download ali no late game, tá ligado? Cara, foi um jogo interessante, velho, eu gostei, mano, foi bem interessante. Né? Nossa, mano. Meio óbvio, né, que ela era o PC Gamer, mas... Mas foi da hora, mano, a aventurinha, o Walking Simulator. É o Walking Simulator, né? Você só anda, vai vir a historinha aqui, a historinha ali, mas eu gosto de Walking Simulator, mano, acho da hora, mano. A Lectura vai para o 5, o Kaido vai para o 4, o Carolina vai para o 2 também. Tenta do outro jeito, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Vamos ver se dá pra gente meter um load aqui e fazer o outro final, mano. Me diverti, cara, foi um jogo interessante, mano. A história do quê, mano? Começou a guerra lá, daí os alemão criaram esse bunker aí como uma sociedade à parte, assim. E daí eles só levavam as pessoas pica aí, que eles consideravam pica pra esse bunker. Pra levar as mulheres lá pra ter filho, que eles consideravam puros lá. E daí ia criar os caras pra ser uns soldados e levantar todo mundo depois pra matar todo mundo, era isso? Sei lá, mano, um bagulho assim, mano? Não entendi, mano. Acho que era tipo isso, né? Daí eles tinham esse computador foda aí, que controlava tudo. E daí o Luke Jean e a Dominique lá resolveram desligar, fuder o computador lá. Acabou que morreu todo mundo, sobrou algumas pessoas. Daí aconteceu que eles se separaram, né? Porque o Luke Jean era um cara mais religioso lá, seguiu Deus. A Dominique não, ela tava mais na dela ali. Daí eles se separaram, daí ficou meio que os caras da religião lá, a Dominique lá, né? E daí o Dominique era... o meu pai controlou a máquina lá, o PC, sei lá, cara. Daí ficou meio confuso, mas... Foi tipo isso, né? Mais ou menos. Não foi mais ou menos isso, mano? Daí foi interessante, cara. Foi interessante, mano. Daí no final eu puxei a placa de vídeo lá da minha irmã. Deu tela azul no PC e hippie, né, mano? Porque ela não merecia ficar vivendo isso, né? Não tinha mais nada pra ela aí. E eu fui criado, meu pai me criou... Cara, sabe o que é foda, mano? Meu pai me criou justamente pra isso. Né? E ele ainda me bota uma carta lá no final. Eu sei que você vai chegar até aqui, faça a escolha certa. Ah, pai. Não fode, né, irmão? Você me criou um laboratório lá só pra eu entrar no PC junto com a minha irmã. E me manda de fazer a escolha certa. Gente, não dá pra fazer o final, só dá pra fazer jogo novo. Joga de novo. Vê o outro final no YouTube. Nem deve ter direito. O jogo lançou hoje, velho. Deixa eu ver os outros finais. Deixa eu ver algum canal aí que eu não tome ban, mano. Deixa eu ver. Ah, preciso mijar de novo, mano. Bebe muita água. É... Como é que é o nome desse jogo? Paradise Lost All Endings. Vamos ver se tem, mano. Oh! Um cara já meteu aqui, hein? Hum. Só um minuto que é uma propaganda aí. Pronto, 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 pronto. Mas vai estar em English Brazilian, tá, gente? Qual que é o final 1? Qual que é o final 1? O que que ele escolhe no final 1? Aí, o cara foi embora, igual eu. Não, calma. Deixa eu ver a decisão que ele tomou. Ah, tá. Isso daqui é o que eu fiz. Ele matou ela e foi embora. É o mesmo final que eu fiz. Por que que o dele ficou verde? O meu ficou verde também, gente? Eu não vi. O meu ficou assim também? O meu ficou verde? O mundo? Eu não presto atenção. Não? Ai, tá estourando. Mas ele fez literalmente o mesmo final que o meu. Por que que o dele ficou verde? Ele ficou? Deixa eu ver. Vamos ver, calma. Ele ficou, filho da puta! Daí o bagulho fica verde! Ah, vá a merda, irmão! Porra, o moleque ficou e o mundo fica verde? E se eu for embora, o mundo não fica? Calma aí, deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele vai entrar na outra máquina, né? Mas ele matou ela, né? Ele desplugou ela e ele mesmo entrou. Ah, não. Me desculpa. Esse final não é bom em nenhum lugar do mundo. Porque o moleque agora vai ficar... Ele vai virar a máquina. Não faz sentido isso pra mim. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Agora o moleque vai virar a máquina. Qual que é o sentido disso, mano? Não faz nem sentido. Matou a irmã pra ele virar computador? Ah, pelo amor de Deus, mano. Não, esse final aqui não vale a pena, não, mano. Ele não matou ela? Lógico que matou. Deixa eu voltar aqui. Cadê a escolha? Lógico que matou ela morrendo aí, ó. Aí, ó. Lógico que matou. Aí, ó. Matou sim aí, ó. Zero. Matou sim. Matou e deitou na máquina, mano. Aí, ó. Não entendi o sentido disso daí. Isso daí era o que o meu pai queria que fizesse, né? Só que ele queria que eu ficasse com a minha irmã. Não entendi. Vamos ver os outros. Vamos ver o que acontece. Pra falar a verdade. Daí fica verde o mundo. Mas isso é bom? Ai, calma que tem mais uma pontinha fina. Ah, não. Aquela pontinha. Por que que o mundo fica verde? Ah, para com isso, cara. Fala sério, mano. Esse daí é um final bosta. Cara, esse é um final bosta. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o moleque... Ó, olha que final bosta. O moleque matou a irmã. Matou não, né? Tipo, ele desconectou ela lá. E ele entra na máquina. Para depois a gente ver que o mundo fica bom. O jogo te... Ele te machuca. Tá ligado? Porque você vai lá. Você entra na máquina. E depois o jogo mostra que o mundo tá bom. E daí você fala... Caralho, eu devia ter ido embora. Tá ligado? O jogo fez de propósito. Só para a gente ficar... Se arrepender, mano. Tá? É isso que acontece. Você viu? É, mano. É para a gente se sentir... Como é que é a palavra, mano? Esqueci a palavra, mano. Você viu? Daí o cara... Ah, você vai ficar no computador? Se fudeu. Olha o dia lindo que fez lá fora, mano. Culpado, é. Para a gente se sentir culpado. Daí vamos ver o próximo final que ele vai meter aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó, né? Esse daqui ele vai desligar ela. E ele vai... Esse daqui provavelmente é o meu final. Ele vai desligar ela e vai embora. É, esse daqui é o meu final. Ele desligou ela e ele vai embora. Esse daqui é o meu final. É isso. Nossa senhora, mas tá tudo travando esse vídeo. Calma, a gente propaganda só um minuto. Sim, sim. Agradeço, obrigado. Churrasco, bora. Bora de linguiça Aurora. Nossa. E você ainda concorre a prêmios toda hora. Ai, tá bom. Que bom, mano. Tá, vambora. Nossa, mano. Mas é o vídeo do cara aí. Pelo amor, meu anjo. Desculpa, tá? Eu tô usando o teu vídeo sem permissão. E ainda tô reclamando que tá tudo pipocando o vídeo dele, mano. Nossa, tá pipocando muito, velho. Meu Deus, tá pipocando muito. Eu vou ficar louco. Ah, esse foi o meu final. Beleza. Vamos ver o próximo final que o moleque vai meter. São quatro finais. Ah, mas a Gerard desligou ela aqui. Cadê, mano? Não, calma. Eu não vi se ele matou, não. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Ele não vai desconectar ela. Aí, ó. Ela nem gosta, mano. Ela nem fica feliz quando eu falo que eu não vou desconectar ela. Ela vai falar, ó. Beleza, mano. E daí eu vou. Ele vai fazer. Eu não, né? Ele vai ficar. Daí os dois vão se conectar. Vamos ver. Daí eles vão se juntar. Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer quando os dois se conectem. SLE, mano. Ah, eu não gosto de jogar com muito final, mano. É muito, muito inconsequente. Não quero benefício. Obrigado, mano. Quando uma pulada que a gente já viu ele entrando na máquina, não vai acontecer nada. Vai mudar só o final agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Os dois ficaram lá. Ela ficou feliz. Falou que vão fazer coisa juntos. Nossa, eles vão fazer tanta coisa juntos. Os dois conectados na máquina. Né? Vão ficar sem nem apagando a luz aí do lugar, que é o que ela fazia, mano. Coitados, mano. Porque eles só usam o corpo deles pra controlar o lugar, mano. Eles vão ficar piscando as lâmpadas, mano. Coitados, velho. Eles só usavam o corpo, cara. Pra controlar no computador, gente. Não vale a pena isso viver assim, cara. Eles usavam os dois biocomponentes, mano. Não pode isso, cara. Coitado da minha irmã, mano. E de mim agora, né? Aí, ó. E o mundo fica bom de novo. Ou seja, não tem final bom esse jogo. Porque se você fica com a sua irmã no bunker, vocês dois ficam com a máquina lá. E o mundo fica bom. Tipo, não faz sentido. O jogo não tem final bom. É só final ruim. Tá ligado? Aí, ó. De novo. Você fica lá e fica feliz. Vamos ver o próximo final. Qual que é o próximo final? Eu vou deixar lá vivo e vou embora, se pá? Acho que é isso, né? Que falta. Deixa eu ver. Calma aí. Aí, ó. Ele não vai desconectar ela. E ele vai embora. Coitado. Daí, isso daí é o pior, né? Ele vai deixar ela ir igual ela já sempre esteve. E vai vazar, mano. Puta. Se ele for embora e o mundo continuar na neve e ela viva, esse jogo não tem um final bom. Daí depende do que você acha certo ou errado. Tá ligado? Porque o mundo só fica bonito se você fica aí embaixo. Tá ligado? O que você acha que você deveria ir? Você vai ficar longe lá. Aí, ó. Aí ele vai deixar... Coitado. Nossa, esse final... Esse é o pior, na verdade. Deixar ela a viva ir embora. Pelo amor de Deus. Esse é o pior final, mano. Esses finais tirou a radiação da superfície. Mas a radiação não ia acabar de qualquer jeito. Eu não entendi direito. Opa, obrigada. Adoro jogos. Celular. Vamos ver. O moleque deixou ela viva. Ela falou alguma coisa diferente? Não precisa atenção. Não, só deixou ela viva e vazou. É. Ela falou que vai esperar ele? Ela falou? Não ouvi. É, falou. Vou estar ele esperando. Só pra você saber. E ele vai embora. E vamos ver o que vai acontecer com o mundo. Eu acho que o mundo vai ficar na neve, né? Do mesmo jeito. Esse daqui... Ai, pipoca muito, meu Deus. Ai. O computador não controla o mundo. Só o bunker. É, então. O computador, gente, controla o bunker ali. O computador não muda o mundo, mano. Então não faz sentido, tá ligado? Nossa senhora, mas... Ai, eu vou ficar louco. O cara pipoca muito. Muda? Como que o PC muda o mundo, cara? Não faz nem sentido, velho. Meu Deus, cara! Mas... É o PC do cara, né? Que tá gravando assim, travado. Não é o meu, né? Pelo amor de Deus. Ave Maria, mano. Mas aí é um jogo. No jogo... O mundo fica melhor. Portanto, controla o mundo. Não, gente. Não faz nem sentido, mano. Não faz nem sentido isso daí que você falou, mano. Como assim no jogo o mundo fica melhor? Controla o mundo. Cara, esse jogo foi feito pra não ter um final... Sabia que com o novo F, meu Carrefour, eu faço compras sem sair de casa e ainda ganho recompensas? 11 segundos, pelo amor de Deus. Cancela essa propaganda, não aguento mais, mano. Chachi, não compre isso. Não baixe, é mentira. É fake news, tem vírus. Mentira, não me processa esse Carrefour. Talvez não tenha vírus, mas também não é pra baixar. Ah, tá, acabou. Bom, gente, é isso os finais, então. Ou seja, o que que eu tirei desse jogo? Não tem um final bom. Aí é com base no que você acha que é certo. Pelo que eu senti, pelo menos. Porque tem sim... Ah, tem. Qual que é o final bom, então, meu anjo? Porque se você ficar, o mundo fica bom. Mas você tá preso aí dentro do bunker. Se você for embora, o mundo continua uma merda. Então, pra mim, não tem final bom. Me desculpa, mano. Tá? Aceita. Ou você não entendeu, ou eu sou muito incompetente. Mas eu não sou tão incompetente assim, mano. Não tem final bom, mano. Porque, cara, se você desplugar a sua irmã e for embora, você acabou com esse bunker. Não tinha mais o que fazer nesse bunker, tá ligado? E você foi lá da fora no mundo, que ainda ia estar meio fudido, tá ligado? Beleza. Se você ficar no bunker e entrar na máquina, que é o que ele faz, você vai virar o computador lá, tanto com a sua irmã viva ou morta. Você vai continuar lá e o mundo vai ficar bom. Mas você vai estar lá preso. Você não vai conseguir sair de lá. Né? É... Daí, qual que é o outro final? Enfim... Enfim, é esses os finais, né? Basicamente, mano. Tudo é igual, mano. A única coisa que você escolhe é sua irmã viva ou morta, você no PC ou fora. É só isso que você escolhe, mano. E daí, se você fica lá dentro, o mundo fica bom. E se você sai pra fora, sair pra dentro é difícil. O mundo fica ruim. É isso, né, mano? Ou seja, os finais não mudam tanto, né? Mas, na minha concepção, o melhor final é... Desplugar a sua irmã, que ela tava presa aí, e ir embora, velho. Pra mim, que foi o que eu fiz. Esse, pra mim, é o melhor final, mano. O mundo continua fodido? Continua. Mas, até quando, né? Sei lá, velho. Né? Mas, salvar o mundo não é um final bom? Então, cara. Mas, quem disse que eu salvei o mundo? A gente viu que, porra... O mundo acabou a neve ali, né? Mas, o mundo pode acabar a neve qualquer hora, né? Quando a gente... A gente não leu uma carta falando que faltava... Daqui uns dois meses, ia dar pra fugir do mundo? Sei lá, velho. Sei lá, mano. Essa é a pergunta. Não sei, mano. Não sei. Não entendi, mano. Não entendi. Não entendi salvar o mundo. Salvar o mundo é bom. É bom, mano. Mas, quem disse que eu salvei o mundo? A gente só vê que a neve para ali, né? Mas, a neve para por quê? Eu acho que não é por... A neve... Ah, me perdoa, Jogo. Você não vai fazer o cair nessa. A neve não para porque eu entrei na máquina. A neve para só pra mostrar pra gente que a gente se fudeu. Tá ligado? Não é eu que faço a neve parar, mano. Porque... Ah, foda-se, mano. Para sim. Não, não sou eu que faço a neve parar. Nem vem, mano. Será que sou? Não, não sou, mano. Não faz nem sentido. SummerBriapolis3. É hoje que é o sorteio do Corsa 4 Porta? É hoje, mano. Mudou a grava pelo Sub Dino, grava pelo Semis. Você perdeu o seu paraíso. Aqui no nome do jogo é Paradise Lost. E eu perdi meu paraíso. É esse o sentido do jogo. É hoje que está lá? Amém.